O mercado de alimentação para pets, o mercado para pets em geral, é um mercado bem apelativo, né? E se a gente não ficar atento, acaba por cair em diversas armadilhas. É sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo. Como escolher a melhor alimentação para o seu cachorro, ou como tornar essa alimentação mais saudável para o seu cachorro. Seja muito bem-vindo ao canal Dieta de Cão. Então, existem muitas opções, diversos tipos de rótulos que prometem ser o mais completo, o mais nutricionalmente balanceado, o mais saudável, o mais natural, com grãos, sem grãos. É muito difícil realmente a gente tomar a decisão assertiva na hora de escolher a alimentação para o nosso cachorro. Então, em que você realmente deve se concentrar na hora de procurar a melhor dieta para o seu cachorro? O primeiro erro que a gente pode cometer de forma muito fácil, até, tá? É julgar que o mais caro é o melhor. Então, você faz a escolha baseada no preço. O mais caro deve ser mais completo, deve ter ingredientes de mais qualidade. Deveria ser assim. Mas o que acontece é que muitas vezes você está pagando por uma marca. Pelos custos de marketing que estão envolvidos naquela empresa. E esse custo, esse dinheiro, nem sempre ele vai aparecer na qualidade nutricional. Então, eu encorajo você a se concentrar realmente na lista de ingredientes. Você precisa conhecer o perfil nutricional daquela marca. Então, o que faz um alimento, um determinado produto alimentício ser melhor do que outro, vai ser essa lista de ingredientes. Os cães são carnívoros, eles precisam de ter carne e uma proteína no topo da lista. Uma carne conhecida, carne bovina, carne de frango, carne de vísceras. Então, que tem essa proteína no topo da lista. Menos conservantes ou nenhum conservante, nenhum nome complicado. Uma lista de ingredientes mais simples possível, sem conservantes, sem aromatizantes, com ingredientes mais natural possível, ingredientes mais ricos em proteínas e gorduras saudáveis, gorduras de origem animal e não de origem vegetal. E menos cereais e carboidratos possível. Outro erro muito comum é você começar a alimentar com muitas guloseimas, com muitos pacotinhos de sachê, com muita cara de petisco, porque seu cachorro ou gato tem um paladar muito exigente e você quer que ele coma, né? Então, você acaba comprando essas pequenas recompensas para eles e acaba substituindo a refeição por eles. Porque você sabe que os animais são inteligentes, eles sabem que você vai dar uma coisa melhor, então eles não vão comer aquele alimento que você coloca. Eles vão esperar, eles acabam tendo preferência por esses petiscos e eles ainda por cima têm alta palatabilidade, mas não são balanceados nutricionalmente, né? Eles são ingredientes que são feitos para estimular o paladar do seu cachorro e do seu gato e são até viciantes para eles. Os nossos cães e gatos podem estar muitas vezes com desidratação crônica, porque eles não têm hábito de beber muita água fora das refeições, né? Eles bebem água junto do alimento, aquele alimento que o pão lembre sempre de hidratar a ração, hidrate com caldo, caldo de carne, caldo de frango, caldo de ossos, hidrate a ração do seu cachorro e do seu gato. E também hidrate as dietas liofilizadas, se você tem o hábito de comprar dietas dessa forma, você sabe que esses alimentos, eles são submetidos a um processo de congelamento rápido e são seguidos de uma desidratação a vácuo, que remove quase toda a umidade, sem danificar as estruturas moleculares essenciais. Eles precisam retirar a umidade porque a umidade vai acabar estragando o alimento. Então, para comercializar, eles precisam assim retirar. Mas em casa, quando você adquirir esse tipo de dieta, você precisa reidratar, ainda mais que com o passar do tempo, os riscos para doença renal em cães e gatos têm aumentado muito, especialmente à medida que eles envelhecem. Então, você precisa aumentar a umidade na dieta deles. Aumentando a umidade através da adição de caldos, você também vai melhorar a qualidade da alimentação seca do seu cachorro e do seu gato. Outro erro comum é o uso de muitos suplementos. As pessoas gostam muito de pensar que quanto mais suplementos, mais saúde o seu cachorro ou gato vai ter. Isso vai ajudar a prevenir doenças ou talvez vai tratar uma doença ou condição atual, quando na realidade você está gastando todo esse dinheiro em suplementos, porque a sua dieta não tem tanto valor nutricional assim. Então, antes de você sair gastando tanto dinheiro com suplementos, pense em concentrar a sua atenção em ingredientes melhores, em ter uma dieta melhor. São vitaminas e minerais integrais, legítimos, verdadeiros, naturais. O suplemento, a dieta, a ração já tem muitas vitaminas e minerais sintéticos. Então, priorize as vitaminas naturais. Um erro grande que você quer evitar é oferecer ração pura a vida inteira para o seu cachorro. Você não precisa trocar totalmente a ração, se isso vai ser pesado financeiramente para você, se você não pode preparar uma dieta em casa. Você ainda assim pode continuar oferecendo ração. Tire 10% da ração e substitua ali por um pouco de peito de frango cozido, com cenoura, com abobrinha, com vegetais. Ou coloque um pouco de carne, um pouco de fígado. Varia assim a dieta do seu cachorro, colocando um pouco de ingredientes saudáveis, naturais, para que ele tenha esse frescor na sua dieta. Nossos cães precisam de ter isso na sua ingestão. Alimentos frescos, ingredientes naturais, vitaminas, minerais e nutrientes que sejam realmente biodisponíveis. Evite a inflamação, evite quadros crônicos de doença inflamatória, colocando um pouco de ingredientes frescos na ração do seu cachorro, na dieta comercial do seu cachorro. Eu te convido a se inscrever no canal Dieta de Cão e a conhecer mais dos conteúdos que são voltados para tratamento natural, para aprimoramento da qualidade de vida e da saúde do nosso cachorro. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!